Olá pessoal tudo bem aqui é Leandro Santos bem-vindos ao canal Leandro e Bob análise técnica e fundamentalista curta o vídeo compartilhe ajude no crescimento do canal e ative as notificações se inscreva no canal deixe seu feedback e vamos aqui para nossa análise fundamentalista alguns principais pontos começando com o Bitcoin que está em avalanche sensacional porque muita coisa está barata muita coisa está barata e é na queda que se compra você vai ver a maioria dos gurus a maioria dos youtubers famosos de análise técnica e fundamentalista do mundo inteiro indicando compra quando tá tudo valorizando quando chega aqui ele indica compra e coloca aí meme coin ele coloca ou várias criptomoedas na queda eles ficam com medo e param de falar daquilo que eles recomendaram antes e você vê que quando cai 30 50 por cento no meu Twitter no meu portfólio do grupo secreto dos sinais eu sempre indico compra pesada em muitas quedas parece loucura mas é assim que funciona profissionalmente assim funciona e tem que ter ter paciência ou seja você comprou em um ponto e depois caiu porque teve uma crise você tem que continuar segurando o próprio Michael Saylor ele comprou antes da crise da FTX e comprou ele fez DCA nesse ponto caiu ele manteve o DCA dele e foi comprando aqui foi comprando aqui foi comprando aqui e ele continuou continuou comprando aqui e agora a gente tem essa queda gigante aqui no gráfico mensal do Bitcoin e o que significa isso isso é oportunidade porque no longo prazo o Bitcoin ele está dentro do ciclo de tendência de alta para continuar só que ele rompeu aquele suporte e eu alertava ele manteria a gente tem o que acontece o mercado ele pode fazer e pode se encontrar em uma situação que pode influenciar no ciclo dele pode mudar o ciclo dele a gente tem possibilidade de regra o Irã pode atacar a Israel não se sabe se o Irã tem algum algum tipo de arma nuclear que pode causar e atingir Israel e causar um estrago gigante e vai gerar uma guerra regional e pode se expandir para vários países então vai ser uma situação crítica e tende a suceder lá na entre Israel e Irã então existe essa possibilidade existe essas especulações tudo isso tende a influenciar no mercado lembre-se quando o Irã ele bombardeou Israel com mísseis o Bitcoin caiu e um monte de coisa caiu e depois ele voltou a bombar o aqui por exemplo foi quando Israel e né atacou com mísseis é aliás e o Irã atacou com mísseis Israel mandou vários mísseis vários foguetes lá contra contra Israel e a gente tem o mercado americano o mercado americano desabando vamos falar sobre ele depois e vamos falar sobre o Warren Buffett no gráfico mensal Bitcoin ele se encontra no ciclo no ciclo de tendência de alta ativo então os sinais Eagle da metodologia Eagle que a metodologia gráfica que eu utilizo onde 100% pelo gráfico é até um ano seis meses é possível acertar grandes tendências de alta e grandes tendências de baixa ao longo de seis meses a um ano então isso me dá uma vantagem justa para saber me posicionar acertar grandes movimentos de alta e grandes movimentos de baixa 100% utilizando gráfico eu faço isso nos cinco minutos no day trade é muito difícil fazer e eu faço ao vivo publicamente no Twitter Telegram tá tudo lá provando que eu acerto e também tem os acertos de médio longo prazo de fundo topo no Bitcoin que eu acertei um montão então gráficos funciona e graficamente por esse método que decifra a psicologia do mercado e consegue acertar os grandes movimentos do mercado 100% pela é decifrando a psicologia do mercado pelo preço e gráfico e o Bitcoin está com o sinal Eagle ativo um sinal Eagle ele tem né a probabilidade de fazer cinco ondas compostas por dois pivôs de alta e o Bitcoin aqui ele fez a primeira ondinha aqui em onda três e a a segunda onda de alta né e tem a probabilidade de fazer a terceira onda de alta ainda tá é ou seja mesmo que o Bitcoin ele volte para os 24k ele pode congestionar formar um triângulo aqui depois bombar bom então a tendência é de alta ele vai chegar nos 24k aqui ó a gente tem um suporte aqui nesse nesse topo anterior aqui do mensal e é um topo o Bitcoin tá batendo exatamente aqui é um ponto de compra considerando e a longo prazo tá não é trade para fazer trade swing trade de dois dias não é é um ponto de compra para você fazer o seu DCA para longo prazo seu DCA para longo prazo tá numa região de de suporte caracterizado por esse topo anterior que é um topo muito uma resistência que virou suporte que é muito forte dentro do ciclo de tendência de alta do Bitcoin que tende tem a probabilidade alta de fazer essa terceira onda de alta nós temos esse ciclo com alta probabilidade de ocorrer essa onda de alta estamos em uma região de suporte bem significativa caracterizado por esse topo anterior tudo é favorável para que o Bitcoin bombe suba mesmo com guerra mesmo com esses problemas todos até porque a grana das bolsas do mercado financeiro e da quebradeira dos bancos tende a ir migrar para as criptomoedas que é um é um âmbito descentralizado as pessoas vão preferir colocar seu dinheiro em Bitcoin criptomoedas do que colocar dentro do banco de bancos e a gente tem o seguinte pessoal tem o dado de que Michael Seller levou quatro anos para comprar 200 mil bitcoins veio a Black Rock em um mês comprou esses bitcoins certo e provavelmente essa queda tende a fazê-los comprar mais essa queda tende a fazê-los comprar mais então é um dado de que muita muitos grandalhões tubarões do mercado estão buscando Bitcoin tem ETF de Ethereum tem ETF de Bitcoin em tudo isso e caracteriza um sinal de demanda extremo como para refúgio do dinheiro para para esse dinheiro não se arrebentar com a quebradeira dos bancos e quebradeira do real estate que é o mercado imobiliário e a grana tende a migrar para as criptomoedas ouro e prata também principalmente ouro e prata físico certo então a probabilidade do Bitcoin é essa a gente tem várias altcoins aqui realmente definhando a gente tem o Ethereum Bitcoin desvalorizado Bitcoin valorizando bastante também e a Solana chegando a 114 dólares etc o meme várias memicões aí afundando ou a polkadot também que caiu muita coisa certo tem link enfim Litecoin por 51 dólares cara entendeu um com Bitcoin naquele fundo ali comprar Litecoin por 51 dólares ela ela tende pelo menos bater 100% você pode fazer um trade nesse nível aí quando tiver mais um hype ela tem uma volatilidade absurda para bater ali os 100% você pode tá montando um trade aí de longo prazo a dona pep aqui também caindo bastante a 30% a pep é agora é agora que você tem que comprar memicões meu chato é ou é fazer desse a claro pode desvalorizar mais mas tá muito barateando muita coisa e agora que você tem que entrar pesado pegar o dinheiro que você tem caso você tenha e comprar aí ó as memicões aí ó dona pep aí eu desabando agora que tá ficando bom agora tá ficando bom para entrar para entrar com pep e vai ficar bom para entrar na dog with hatch lá que também deve estar desvalorizando bastante e olha só isso aqui que sensacional pessoal ó é semana semanal 50% de queda semanal sensacional para comprar para quem quer comprar isso aqui é um são memicões do top 100 aqui aqui ó ó a dona floc aqui 42 por cento a bret lá tal da bret que todo mundo tá raipando uma semana 56% em uma semana 56% entendeu então quem tem grana compra fazer um DCA agora você tem chance de acertar pesado para longo prazo sendo que o Bitcoin tá naquela região de suporte que eu falei lá do gráfico mensal pode ser que caia mais pode porque não tem como a gente controlar isso mas é um você vai comprar muito mais barato do que o pessoal que entrou no hype de Shiba Inu de pep de dog with hatch em uma semana cair cinquenta por cento é um sinal muito bom para você tá entrando naquilo que tem tanta mentos ou seja aquilo que vai subir bombar por especulação baseado em comportamento de manada etc e o especulador mais avançado se antecipa isso comprando no meio do que todo mundo tem Oi e os fundamentos e é aquilo que tende a ser resiliente a bombar explodir e pede um por exemplo o a própria boneiro que eu falo e o Bitcoin né e o próprio Bitcoin também comprar nessa queda é bom para longo prazo é para longo prazo é viável eu estar comprando Bitcoin Bitcoin pela minha estratégia era para ter comprado até os 10 mil passou dos 10 mil a prioridade passou comprar outra coisa é comprar outros e outras criptos mais vantajosas tá a boneiro na posição 25 né cara passou o etéreo um clássico aqui que tá definhando também e a boneiro tá ganhando posição e ela pode aí ela teve um queda também mas tá caindo menos e o modelo tem um futuro aí muito bom para longo prazo porque o pessoal vai procurar ela tanto para pagamento como para se permanecer para permanecer anônimo nas redes e olha só que maravilha olha só que maravilha o mercado aí dando chance para você comprar para longo prazo o problema que eu tô falando muito bom para as pessoas e a maioria comprou no hype comprou na alta comprou memicoin na alta comprou pep pep dog with hat não entrou na minha carteira antes entrou outros memcoins estavam caindo também etc entrou duas memcoins na minha carteira no meu portfólio lá do grupo secreto de sinais quem compra o meu curso tem esse esse grupo secreto de sinais agora eu tô pensando em comprar pep essa queda talvez alguma dessas memicões do top 100 entra na minha carteira eu vou pensar vou analisar ali o que que eu posso estar fazendo talvez entre então olha só é do contra né é o contrário que eu faço e assim que você profissionalmente deve agir deve pensar deve ter paciência porque tem a hora certa o mercado explodir tá agora pessoal vamos vamos aqui para alguns fundamentos importantes tá e alguns fundamentos importantes nós temos aqui o desemprego subiu criação de empregos foi bem baixo indicador de recessão da regra adição atingiu 0.53 ultrapassando o nível de alerta de 0.50 a gente tem esse tempo quando esse indicador esse indicador passa aí os 50 né tende a ter crises financeiras então aqui foi em 2008 passou teve crise aqui teve acho que foi da dot com a crise das dot com com aqui né teve e teve ali o sinal de crise e o sindicador ele tem uma estatística boa em relação à recessão e crise ele passou do 0.50 e além disso então é um indicador fundamental para você considerar sinais de recessão a mais agora depois que eu comprei eu comprei NVIDIA depois que eu comprei um monte de ação de ações para usar uma análise fundamentalista agora é que eu vou e pensar em vender sendo que eu já comprei um monte bom então meus amigos só que eu falo aqui no canal antes a minha visão em relação ao mercado de bolsa de valores eu falei o que bancos vão quebrar a grana vai para as bolsas durante a grana vai para as bolsas a dois anos atrás eu falava isso a grana vai para as bolsas bolsas vão bombar tá tudo bombando tudo em tendência de alta e bitcoin e ouro metais etc também vão bombar então vamos comprar para longo prazo isso e vamos sair dos bancos no meio do caminho mudou porque o mercado é dinâmico o mercado é caótico ele muda um dos indicadores e me fez mudar é isso aqui o Warren Buffett hoje ele fez aí né um ele fez uma mais um aporte de caixa ou seja ele vendeu ações para fazer caixa mas ele tá fazendo isso há mais de um ano então quando ele começou a fazer os caixas já alertei pessoal o Warren Buffett está vendendo suas ações tem outros indicadores que indicam que bilionários estão vendendo ações provavelmente é um topo provavelmente é uma euforia como aconteceu na crise de 2008 2007 2008 no subprime várias bolsas bombando então bolsas vão bombar com a crise o dinheiro vai migrar para as bolsas não vai sair mudou e quando mudou eu não tô indicando mais compra para fundamentalista investimentos em bolsa porque você tem que desvalorizar então compensa mesclar essa técnica especulativa que acerta topo para você acertar um creche que já vem ocorrendo para você fazer o seu DCA em ações que tem fundamentos durante essa queda no décima de fundo você vai estar comprando aqui ou se não décima de fundo você continua segurando o seu dinheiro para estar fazendo o DCA no fundo do poço bom então há muitos meses eu alertei sobre isso agora vem essa pancada de Warren Buffett mas há muito tempo ele tá avisando ele tá dizer o Warren Buffett ele é o oráculo de Omar ele é o o sinistrão da análise fundamentalista então a gente tem que ver o comportamento dele e tomar decisões com base no comportamento dele porque ele sabe o que faz ele é um gênio no que faz então ele tá dando sinal para gente todo mundo aí um monte de guru né um monte de um monte de guru aí de investimento falando que não vai ter crise nos Estados Unidos que o que os Estados Unidos tá bombando que o emprego está crescendo tudo dado falso de emprego esses gurus gigantes de milhares de inscritos falou isso daí agora parece que está mudando de opinião mas estão atrasados não se anteciparam a todos esses sinais estavam muito claros certo e vendeu 50 por cento suas ações da época agora é o seguinte a gente tem um dado interessante que eu tinha falado venho falando há muito tempo 30 por cento da capitalização do mercado americano vem de Apple Microsoft Google Amazon Meta Nvidia Tesla muitas delas já indicavam há muitos meses atrás sinais de correção então quando o mercado tá em tendência de alta ele faz uma correção do tipo ABC às vezes faz dois pivôs de pivôs de baixa uma vez faz uma onda só de baixa que é um pivô de baixa de uma única onda que eu chamo é pela teoria dos pivôs que você aprende no meu treinamento é chamado de neutralizador de pivô de baixa que é uma onda uma única onda de baixa que equivale por um pivô de baixa também equivale por esses ABCs corretivos esses ABCs corretivos eles tendem a culminar na grande tendência de baixa então quando ao sinal de que vai ocorrer o ABC corretivo o que que o que que eu faço profissionalmente eu vendo ou paro de fazer o DCA a longo prazo mesmo que esteja abaixo do valor intrínseco enquanto esse ABC não neutraliza o viés é de que sucederá essa tendência de baixa gigante então eu preciso que esse ABC que está ocorrendo em várias bolsas do mundo inteiro seja neutralizado para ter expectativa que o mercado ele vai voltar para tendência de alta eu acredito que vai ter tendência de baixa pelo indicador de Buffett pelo indicador de Sun que a gente viu lá então mesmo que dê um sinal de neutralização tende a ser um bull trap e depois o mercado desabar por conta de fundamentos econômicos e vários sinais de tubarões do mercado então para me convencer a operar a comprada em bolsa fica difícil atualmente então vamos fazer aqui uma análise mais complexa aqui sobre a Apple, Google, etc para a gente ver como é que elas estão no médio prazo a gente tem aqui esse dado, Warren Buffett vendendo, batendo recorde de venda em ações ou seja, desde 2022 ele está vendendo, passou segundo trimestre, terceiro trimestre ele está vendendo ações durante todo esse tempo então quando estava mais ou menos aqui eu alertei pessoal, minha posição era de que as bolsas tendem a bombar, mas mudou porque os fundamentos econômicos mudaram e Buffett também está dando sinais e a gente tem que seguir os sinais dele tomara que ele tenha muitos anos de vida temos aí o Tether arrebentando R$6,09 Tether em relação ao real brasileiro também durante toda a queda do dólar eu alertei para juntar dólar e franco suíço que hoje o franco suíço está acima de todas as fiat, o franco suíço ele está em primeiro lugar no pódio então foi bom ter feito ali a diversificação entre franco suíço e dólar americano justamente por isso o Bitcoin já está com 13% aqui já está naquele suporte tentando bombar, etc então vamos ver aqui as ações da Apple então se todas as ações, essas ações, sete ações elas culminarem ah não, cara elas culminarem em um ó, a gente tem aqui aqui é o mensal da Apple vamos ver aqui o semanal o semanal ele está em tendência de alta ainda mas vem aqui desabando mas esse ciclo de tendência de alta acabou um ciclo de tendência de alta que sucedeu aqui com o sinal Eagle acabou deu um novo sinal que estopou e aqui deu um novo sinal Eagle ele está no começo de tendência de alta para desenvolver uma grande alta a Apple então muitas ações elas estão com esse sinal não vou analisar todos aqui porque vai demorar muito mas por exemplo a NVIDIA que é uma ação muito importante há muito tempo ela indicou que esse topo está fraco ou seja, é o sinal do ABC corretivo que eu falei para vocês ele já vem sucedendo não foi neutralizado para neutralizar ele teria que romper esse topo ou fazer algum padrão aqui dentro desse range específico de neutralização desse ABC corretivo mas ele pode culminar numa grande queda numa grande correção então muitas dessas sete ações estão assim com essa probabilidade de correção no caso da Apple ainda não ainda não embora o Warren Buffett vendeu ainda não está até em tendência de alta ali para continuar mas os fundamentos indicam que o mercado ele tende a colapsar por conta desse sinal de Buffett aquele indicador do Sun que nós vimos lá temos o S&P 500 aí fazendo uma queda astronômica ou seja, fez esse topo Leandro Santos alertou o ABC corretivo Leandro Santos errou subiu mais e eu alertando às vezes o mercado ele fica tão eufórico que dá o sinal do ABC corretivo e ele sobe às vezes mais um topo depois mais um topo depois ele se esbolacha lá embaixo e eu vendi parei o DCA aqui para fazer o DCA aqui neste fundo para modalidade de investimentos em ações ou criptomoedas etc então o S&P 500 está com essa característica já era para ter feito isso há muito tempo e ele ficou na euforia subindo agora está devolvendo tudo outro sinal de força extrema que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para 1, 2, 3, 4 semanas apenas para devolver tudo e romper o fundo para devolver tudo e romper o fundo então o tempo de queda e os padrões de candlesticks de força que são marobosuzos negativos são candlesticks de força de baixa fora o tempo de destruição da valorização que foi em um tempo muito menor denota um força extrema de queda então o S&P 500 está fazendo um ABC corretivo no caso de uma única onda de baixa porque foi um neutralizador de pivô de alta pela teoria dos pivôs que você aprende no meu treinamento no meu curso etc está fazendo uma onda de baixa não foi neutralizado e tende a continuar a correção e o crash suceder pode ser que ele desenvolva um grande crash bolsas e índices tendem a colapsar criptomoedas todavia tendem a se assustar com guerra tende a se assustar com movimento de mercado de creche mas a grana tende a ir para as criptomoedas e ouro e prata como refúgio como aconteceu em 1945 grande recessão econômica quem investiu em ouro e até em bolsas ganharam só que dessa vez as bolsas tendem a colapsar mas quem investiu em ouro na época prata ganhou muito dinheiro hoje nós temos criptomoedas que tende a valorizar bastante como aconteceu com o ouro naquela época de recessão então a recessão tem grandes oportunidades para você fazer muito dinheiro e realmente ficar rico mas você tem que comprar no fundo do poço no colapso quando está todo mundo com medo nessa situação crítica a Nikkei entrando em tendência de baixo a gente tem aqui de outubro de 2023 até julho de 2024 outubro, novembro, dezembro janeiro, fevereiro março, abril, maio, junho nove meses aí mais ou menos está arredondando em apenas um, dois, três quatro semanas devolveu tudo em apenas quatro semanas devolveu toda essa valorização tendos marobosus negativos tendos de força negativo ainda ou seja você tem uma evidente e clara psicologia de mercado de força bruta de venda e a Nikkei entrou em tendência de baixo ficou abaixo da média 8,9 está em tendência de baixo então ela atende ela já atende a ela não está mais no processo de ABC corretivo ela já tinha alertado que esse topo aqui estava fraco para fazer o ABC corretivo que é chamado fractal da morte quando ocorre esse topo e tende a culminar nesse ABC corretivo e se não for neutralizado tende a culminar numa tendência de baixa e eu com essas informações surfo nessa queda e fico parado ajuntando dinheiro para comprar no fundo do poço 100% pelo gráfico provando que gráfico funciona eu faço isso no day trade faço isso no longo prazo médio prazo acerto bastante também erro porque é inevitável errar mas funciona gráfico funciona para quem sabe mexer com gráfico a Nikkei entrou em tendência de baixo então no próximo pullback aqui vai ser um bull trap para fazer uma avalanche aqui para a montanha russa nível armagedon suceder aqui para realmente culminar numa grande tendência de baixo então dá para especuladores podem aí estar operando o índice Nikkei buscando operar vendido para ganhar com esse colapso do mercado tende a ter circuit break que vai atrapalhar os shortados mas vai dar vai dar para ganhar bastante dinheiro com a queda do mercado então bolsas tendem a desabar bancos tendem a quebrar pessoas tendem a perder dinheiro porque o dinheiro vai estar no banco não vão conseguir sacar temos o real estate também em colapso ou seja mercado imobiliário a nível mundial em colapso em relação ao câmbio franco suíço da pessoal lembrando que a estratégia de câmbio para você guardar fiat para pagar no curto prazo e médio prazo contas combater a inflação tendo um pouco de estabilidade franco suíço e dólar eram os melhores que eu sempre falei aqui no canal nas minhas redes sociais está aí o franco suíço neutralizando o sinal de venda que deu em relação ao dólar e bombando o dólar está em segundo lugar no pódio das melhores fiatas para ter ou seja ter tether stablecoin é mais do que viável para você e o CHF está acima de tudo praticamente acima em tendência de alta em relação ao dólar neozelandês contra o yen nem se fala contra o yen nem se fala está bombando é contra o yen ele está caindo na realidade perdão mas está em tendência de alta porque ele subiu muito ele está em tendência de alta em relação ao yen e tende a continuar aqui CHF contra o BRL que é o real brasileiro aí ó sinal eagle ocorreu um sinal eagle aqui né fez a onda 1 2 3 4 está na onda 5 com força comprador extrema então essa terceira onda de alta que tende a depois de corrigir bombar mais uma onda de alta essa é a probabilidade até o momento então ter franco suíço e ter dólar americano para brasileiros que pagam coisas aqui no Brasil era o ideal para médio prazo para você superar a inflação e conseguir pagar de letra muitas coisas enquanto o dólar estava em tendência de baixa antes o pessoal estava com medo de comprar dólar preferia ficar na porcaria do Pix aí o resultado aí o resultado ah está em tendência de baixa deu sinal eagle de venda fundamentos em que isso vai falhar falhou pena que não tem stable coins de franco suíço líquidas que tenha liquidez para que pudéssemos operar justamente porque o essas stable coins de franco suíço elas seriam muito úteis para você também superar a inflação e ter um poder de compra extremo aqui no Brasil claro que dólar americano e franco suíço funcionam para quem para franco suíço quem está fora da suíça porque tem inflação na suíça também e o dólar americano para quem está fora dos Estados Unidos e a moeda deles lá está abaixo do dólar americano ou seja vai depender da sua posição no planeta você compra investe e sobrevive essas fitas vão ser úteis o SDT acaba sendo mais viável do que o franco suíço porque o SDT é stable coin você pode comprar online e digitalmente manter seus dólares e rapidamente trocar eles em exchanges por real por pix e pagar as coisas se for necessário se você precisar fazer isso para sobreviver você vai conseguir facilmente melhor do que comprar dólar em casas de câmbio partir para o SDT é muito mais viável tá bom a bolsa brasileira dando uma olhada aqui então pessoal criptomoedas meme coins as que estão no top 100 ali em uma semana cair 50% aquela tal de bret lá e aquela tal do dog wish hat quem comprou na alta perdeu a chance de estar comprando agora em a hora certa de entrar nas criptos a bolsa brasileira no semanal ela está na terceira onda de alta aliás perdão aqui eu não lembrando pessoal o tether ele está com para você comprar a tether está cerca de 6,10 o real brasileiro contra o dólar americano está 5,80 e pouco lá ele estava lá 5,80 e pouco então ele tende a bombar muito se o tether está bombando em relação ao real brasileiro ele tem que bombar muito a gente tem um sinal eagle aqui no ibovespa que fez onda 1 corrigiu onda 3 então ele tende ainda a tentar subir mais o ibovespa ele tende a subir mais e desenvolver aí uma alta mas considerando esses fundamentos e também o colapso de várias bolsas do mundo ele pode ser influenciado e estragar essa probabilidade gráfica então nesse caso fica difícil com todos esses sinais de que várias bolsas do mundo estão quebrando e o ibovespa é que vai se dar bem e vai bombar e vai subir na condição que o Brasil está eu acredito que nesse caso como a gente tem fundamentos influenciando muito na parte técnica gráfica então a psicologia do mercado decifrada por meio dos gráficos do preço tendem a falhar embora a probabilidade seja o mercado bombar fazer a terceira onda de alta é melhor não é comprar para longo prazo ações considerando que esse crash tende a influenciar em várias bolsas e o Brasil também vai entrar vai entrar nesse balaio aí certo Brasil também vai entrar nesse balaio vamos aqui para a psicologia do trader a gente tem que analisar o ouro aqui também ouro rapidamente a gente analisando aqui também está caindo naturalmente tudo é o que eu falo ouro e bitcoin tem de se assustar e dar assustos de grandes quedas grandes creches o ouro ele caiu o que 2% é isso na semana ele caiu 2.42% o ouro nem se compara em relação ao bitcoin ele é muito mais estável bitcoin um dia pode cair 15% 20% em em semanas pode cair isso o ouro demorou cerca de para ele desvalorizar 50% que foi aqui nessa época quem comprou ouro aqui no topo ele teve 50% do patrimônio desvalorizado praticamente de 2 mil praticamente 2 mil dólares foi para mil dólares o ouro mas levou o que cerca de 5 anos ele comprou em 2011 e 50% deu em 2015 4 anos de desvalorização do patrimônio em praticamente 50% então o bom do ouro e prata é que elas tem uma volatilidade incomparavelmente menor do que o bitcoin e criptomoedas criptomoedas em um mês cai 50% o bitcoin cai 50% em um mês ou em uma semana tiver algum problema nesse mercado um mercado altamente arriscado e volátil mas como especulador você pode se aproveitar disso e funcionam como bancos descentralizados de fato o ouro então no gráfico semanal ele indicou uma correção uma fraqueza para corrigir e falhou na correção agora ele está indicando falta de força de novo para tentar corrigir mas é uma correção que é um bear trap para tentar a tendência de alta de novo visto que no mensal ele encontra em tendência de alta deu um sinal eagle aqui o ouro ele deu o sinal do ABC corretivo antes ele fez esse ABC corretivo neutralizou e deu um sinal eagle aqui e no momento estava fraco estava sem força mas depois ele ganhou força atrasada indicando que o ciclo de tendência de alta tende a suceder ele está na segunda onda de alta tende a corrigir para fazer a terceira onda de alta deste ciclo que está ativado para continuar então essa correção que o ouro pode ter é oportunidade para você estar comprando e surfar nessa onda de alta ou fazer um DCA que você vai estar comprando mais barato psicologia do trader então está aí pessoal a gente tem se você for surpreendido por um movimento de preço contra a sua posição não posso compreender saia da posição primeiro procure a razão depois vamos aqui pegar o exemplo do Bitcoin Bitcoin ele deu esse movimento de queda eu entendo perfeitamente compreensível movimento totalmente compreensível a gente teve esse movimento de queda compreensível o mercado influenciou no movimento de queda do Bitcoin mas ele continua em tendência de alta ele deu essa explosão gigantesca aqui ao longo de 3 meses e agora está desabando por conta de sinais de crash e os mercados financeiros globais de bolsas de valores estão demonstrando e indicadores de recessão também indicando só que isso são sustos que tendem a ocorrer no ouro e Bitcoin tirando amadores da jogada e afobados da jogada e entrando tubarões baleias para comprar pesado e ganhar fortunas nesta crise nesta recessão lembre-se de 1945 teve a recessão lá e o que aconteceu muita gente ficou rica lá colocou dinheiro na bolsa que bombou mesmo com 3 anos de recessão 3 anos de recessão mas as bolsas bombaram as bolsas bombaram e o ouro bombou e muita gente ficou rico colocou o dinheiro lá se arriscou lá então a gente tem aquela frase de Warren Buffett que diz o processo de transferência de riqueza nos mercados financeiros ocorre dos impacientes aqueles que saem do mercado nessas quedas se assustam para os pacientes são aqueles que estão comprando coisa que em 7 dias no caso das meme coins que eu falei para vocês está caindo ali menos 50% e um maluco está lá querendo comprar todo mundo comprou o pep quando estava no hype quando estava bombando o dogwish head quando estava bombando agora que eu estou de olho agora que você está de olho na pep agora que você está de olho em brete indo contra a manada infelizmente é assim 10% do mercado 10% dos operadores de mercados eles sabem operar a maioria não sabe e os que sabem operar não estão seguidos por exemplo a gente tem o Luiz Barsi que tem que é um dos mais bilionários da bolsa brasileira ele tem um canal de 170 mil inscritos daí você tem não vou falar o nome do influenciador mas é um influenciador de finanças que tem mais de 7 milhões 8 milhões de inscritos todo mundo segue o cara e o cara ele só fala ele fala coisas que não tem sentido nenhum não são boas ele não é bom ele pode até ganhar dinheiro aí no mercado mas ele não é tão bom quanto o Luiz Barsi Luiz Barsi é que merecia 10 milhões de inscritos e ele não mas o povo vai para o lado errado ou para o lado menos melhor o lado não é tão bom e esse influenciador aí que eu não vou falar mal dele mas eu vou criticá-lo eles devem presumir quem seja esse influenciador de mercado financeiro que tem aqui no Brasil tem mais de 6 milhões de seguidores não é que ele é ruim mas ele é inferior absolutamente ao Luiz Barsi mas o povo segue aquele não segue os melhores o povo não segue o Warren Buffett o Warren Buffett é um dos melhores investidores do mundo por que o povo não está seguindo ele porque o povo é doido o mercado de financeiro é feito por gente doida gente maluca a maioria é doidão a maioria é é gente que não sabe o que faz então segue os doidões do mercado que são grandes influencers e os mestres os magos do mercado são poucos que seguem são poucos que buscam fazer o que eles ensinam é assim que funciona o mercado você tem que fazer parte dos poucos que ganham dinheiro e que agem corretamente para você ter chance de ganhar e não ficar dentro da manada então no caso do Bitcoin eu entendi esse movimento mas quando ocorre um movimento que você não compreende daí você pode sair da sua posição agora ah então eu comprei aqui uma meme coin ela caiu sei lá 60% eu não entendo esse movimento daí porque fez uma queda no curto prazo disso bom a gente tem o caso da Dogecoin a gente tem o caso da Dogecoin toda alta que a Dogecoin teve ela está desabando agora a Dogecoin mas é o seguinte eu tenho a Dogecoin nessa situação e você tem no longo prazo a Dogecoin ela levou 8 anos para fazer 500 mil por cento gente muita gente tinha Dogecoin nessa época aqui levou 8 anos para fazer 500 mil por cento então se você pegasse 10 mil por cento nessa alta bombástica aqui você já estava bem dependendo do valor que você entrou então ela fez explosões aqui no meio do caminho depois ela desabou 50% 60% os pacientes que ficaram conseguiram pegar os mil 10 mil por cento de alvo especulativo nelas muitas memecoins aí tendem a fazer a mesma coisa então claro você vai ter que ser estratégico em selecionar certas memecoins porque não é tão simples não é tão fácil mas essas essa estratégia de Hold tem que ter paciência e pode levar você esperou 8 anos ficou pobre durante 8 anos não vendeu depois você ganha 10 mil por cento porque pegar os 500 saber que iria para mais de 560 mil por cento é muito difícil acertar tudo isso mas 10 mil por cento para muitas memecoins que existem no mercado é viável é um alvo altamente viável e realístico pode levar 8 anos 10 anos para você fazer isso quando você fizer você está rindo por último então você tem que aprender no mercado a ser paciente para fazer 10 mil por cento e se arriscar e ter o patrimônio desvalorizado 60, 70 por cento aí existe o negócio de rebalanceamento de carteira a sua carteira a tal token desvalorizou 50 por cento e está há 6 meses sem andar um ano há 6 meses sem andar eu vou vender isso aqui por 50 por cento e colocar em outra coisa daí essa outra coisa fica também 6 meses sem andar 6 meses sem andar daí o sujeito troca e coloca em outra coisa ele dilapida o seu capital então esse negócio de rebalanceamento de carteira baseado nisso ah passou um ano passou 6 meses não evoluiu eu vou trocar tem que tomar cuidado com isso tem que tomar cuidado com isso quem fez isso na Dogecoin ele perdeu os 560 mil por cento aí da qual ele poderia pegar 10 mil por cento porque saber que iria para 560k de por cento é muito difícil eu não esperava ninguém esperava por isso na Dogecoin mas 10 mil por cento era viável tá bom então cuidado que esse negócio de rebalanceamento de carteira em alguns casos é viável mas na maioria dos casos nem sempre é viável então tem que tomar cuidado com isso